Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro, comprido, um pouquinho abaixo do ombro, hoje eles estão parcialmente presos, estou usando aqui um jaleco branco, por dentro tem uma blusa bege, aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do oitavo ano, bora lá. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas, para a gente é um prazer enorme saber que vocês estão aí do outro lado acompanhando as aulas, aprendendo junto com a gente, fazendo as anotações, tirando as dúvidas quando chegam na escola com os professores de vocês. Então é muito bom tê-los aqui de novo e sejam muito bem-vindos. E na aula de hoje nós vamos falar sobre, eu sei que muitos de vocês já devem ter visto lá no primeiro slide o que é que a gente vai fazer hoje, porque eu sempre coloco o que a gente vai fazer, o tema da nossa aula, mas para quem ainda não viu, vamos descobrir agora juntos o que é que a gente vai fazer. Na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão sobre o que a gente estudou durante esse ano letivo de 2021. E eu já quero começar perguntando a vocês, vocês se lembram o que foi que a gente estudou ao longo desse ano aqui em Ciências? Quem souber, quem lembrar de alguma coisa já pode colocar aqui nos comentários do vídeo o que foi que vocês lembram de ter estudado durante esse ano, que depois eu vou voltar e a gente vai comparar se o que eu vou mostrar aqui vai ter relação com o que vocês escreveram aí do outro lado. Bora lá ver? Então, eu trouxe esse quadro com alguns dos conteúdos que a gente estudou durante esse ano. Então a gente estudou sobre vacinas, tecidos do corpo humano, os métodos contraceptivos, sistema circulatório, puberdade, ciclo menstrual e fecundação, sistema reprodutor, sistema digestório, sistema nervoso, a célula, sistema respiratório. Então a gente estudou sobre muita coisa. Isso aí é só uma amostra do que a gente viu, porque a gente estudou muito mais que isso. Se eu fosse colocar tudo, eu ia ter que botar mais uns quatro quadros desses aí, para a gente dar conta de colocar todos os assuntos que a gente estudou. Mas, na aula de hoje, eu quero que vocês foquem nesses quatro conteúdos que eu destaquei aí. Ciclo menstrual e fecundação, sistema reprodutor, métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis. Então a aula de hoje vai ser uma revisão desses quatro conteúdos que a gente já estudou aqui nas nossas aulas de ciências do oitavo ano. E para isso eu preparei uma atividade. E essa atividade é aquele fast quiz que vocês já conhecem. Ele tem dez questões e eu preciso que nesse momento vocês peguem um lápis ou uma caneta, o caderno de vocês, para poder anotar as respostas, porque vai ser daquele jeito que vocês já sabem. Vai aparecer na tela uma pergunta, eu vou dar um tempo de 30 segundos para vocês responderem. Anota a resposta de vocês, mesmo que tenha ficado com dúvida, anota mesmo assim, porque depois a gente vai voltar para as questões, vai corrigir uma por uma, vai conversar sobre elas. Então é muito importante que vocês anotem as respostas de vocês e depois eu quero saber também quantas vocês acertaram no final aqui da nossa brincadeirinha. Então, corre aí, pega o material para a gente começar a nossa aula, né? De fato, começar aqui as nossas perguntas. Importante, vocês vão ter 30 segundos para responder, mas eu só começo a contar o tempo depois que eu terminar de ler a pergunta. Então eu vou ler a pergunta, vocês vão ver que o cronômetro vai ficar passando. Depois que eu terminar de ler, aí sim é que eu começo a contar o tempo. Por isso que eu sempre compenso. Às vezes parou no 15, eu espero chegar no 15 de novo. Então, vamos lá. Já deu tempo de pegar o material, né? Então vamos nessa. Pergunta de número 1. A estrutura responsável pela produção dos ovócitos é letra A, o útero, letra B, os ovários ou letra C, os testículos? Vamos esperar chegar no 15. Vamos para a próxima agora. Pergunta de número 2. No corpo feminino, a vagina apresenta a função a função de excreção, eliminando a urina e a função reprodutiva. Essa afirmação é letra A, verdadeira ou letra B, falsa? Vamos esperar chegar no 20 agora. Vamos para a próxima. Pergunta de número 3. O hormônio responsável pela produção dos caracteres sexuais secundários masculinos é letra A, progesterona, letra B, estrogênio ou letra C, testosterona? Vamos esperar chegar no 20. Vamos para a próxima. Pergunta de número 4. A tabalinha, que é um método contraceptivo comportamental, não é considerada confiável, pois se o ciclo menstrual da mulher não for regular, não é possível saber com precisão o seu período fértil. Essa afirmação é letra A, verdadeira ou letra B, falsa? Vamos esperar chegar no 25. Vamos esperar chegar no 25. A tabalinha, que é um método contraceptivo de barreira é letra A, pílula do dia seguinte, letra B, diafragma ou letra C, anel vaginal? Vamos esperar chegar no 15. Vamos esperar chegar no 15. Vamos para a próxima agora. O único método contraceptivo que protege contra a gestação e das infecções sexualmente transmissíveis é letra A, dil, letra B, vasectomia ou letra C, preservativo, que também é chamada de camisinha. Vamos esperar chegar no 20. O único método contraceptivo que protege contra a gestão e das infecções sexualmente transmissíveis é o único método contraceptivo que protege contra a gestão e das infecções sexualmente transmissíveis. Vamos para a próxima. Pergunta de número 7. Em uma mulher com ciclo menstrual regular, a sua ovulação deve ocorrer no 14º dia. Porém, há um intervalo de 2 dias antes e 2 dias depois, que chamamos de período fértil. Essa afirmação é letra A, verdadeira ou letra B, falsa? Vamos esperar chegar no 20. Vamos esperar. Vamos para a próxima. O ciclo menstrual regular dura letra A, 5 dias, letra B, 30 dias ou letra C, 28 dias? Vamos esperar chegar no 10. Vamos para o número 9, pergunta 9, né? Penúltima de hoje. Letra A. A gestação de gênios ocorre quando dois espermatozoides conseguem fecundar o mesmo ovócito. Essa afirmação é, agora sim, letra A, verdadeira ou letra B, falsa? Vamos esperar chegar no 20. Vamos esperar chegar no 20. Agora sim, vamos para a última pergunta de hoje. Pergunta 10. A fecundação que consiste no encontro do espermatozoide com o ovócito ocorre no ou na letra A, útero, letra B, tubas uterinas ou letra C, ovário? Vamos esperar chegar no 20. Vamos esperar chegar no 20. Vamos esperar chegar no 20. Pronto. Acabou o tempo. Bora para a correção? Anotaram tudo direitinho aí? Vamos lá. Quero saber quantas vocês acertaram. Me contem aqui. Eu quero ver no chat quantas vocês acertaram, tá? Então vamos lá. Pergunta de número 1. A estrutura responsável pela produção dos ovócitos é? Resposta certa é a letra B, os ovários. Então, os ovócitos são as células reprodutivas femininas e elas são formadas, né? Elas são produzidas ali dentro dos ovários. Não poderia ser no útero, né? Porque é uma outra estrutura que tem outra função e também não nos testículos. O testículo é uma glândula masculina, tem a função de produzir os espermatozoides. Pergunta de número 2. No corpo feminino, a vagina apresenta a função de excreção, eliminando a urina, e a função reprodutiva. Essa afirmação é falsa. Isso daí acontece no corpo feminino. Nos meninos, o sistema reprodutor tem a uretra, que é o canal por onde é eliminada a ejaculação e também por onde é eliminada a urina. Então, nos homens, sim, a uretra tem a função, tanto excretora quanto reprodutiva. Já nas mulheres, não. As mulheres têm dois canais separados. Tem a uretra, que funciona para eliminar a urina, e tem a vagina, que tem a função reprodutiva e também para eliminar a menstruação. Pergunta de número 3. O hormônio responsável pela produção dos caracteres sexuais secundários masculinos é, letra C, testosterona. A testosterona é conhecida como hormônio masculino justamente porque ela tem essa função de desenvolver nos meninos o aparecimento dos caracteres sexuais secundários. Quais são eles? Aparecimento de pelo, tanto nas axilas quanto na região pubiana. O aparecimento desse pomo de adão aqui, que é aquela protuberância que os meninos têm, né? Começa a desenvolver na puberdade. A voz começa a ficar mais grossa também é por causa da testosterona. A definição dos músculos também é provocada por essa testosterona. Então, o crescimento, tanto do pênis quanto dos testículos, também é estimulado pela testosterona. Todas essas características que aparecem a partir da puberdade nos meninos são ocasionadas por causa desse hormônio sexual, que é a testosterona. Mas isso não quer dizer que as meninas não têm testosterona. As mulheres também apresentam. Só que, geralmente, quantidades mais baixas do que os meninos. Pergunta de número 4 agora. A tabelinha, que é o método contraceptivo comportamental, não é considerada confiável, pois se o ciclo menstrual da mulher não for regular, não é possível saber com precisão o seu período fértil. Essa afirmação é verdadeira. Os métodos comportamentais, que são a tabelinha, o coito interrompido, eles não são confiáveis, porque eles dependem de fatores externos que não estão no nosso controle. O caso da tabelinha é quando a mulher consegue saber, ela calcula, ela sabe qual o dia da menstruação dela, então ela vai lá e calcula qual vai ser o dia da ovulação, porque a gente sabe que a ovulação ocorre no 14º dia depois da menstruação. E tem ali um intervalozinho, que eu não vou falar sobre ele agora, que é da próxima questão. E pode dar certo caso a mulher tenha um ciclo menstrual regular. As mulheres que não têm ciclo menstrual regular não têm como fazer esse cálculo, não é possível fazer com precisão esse cálculo de quando vai ser o dia da ovulação. Por isso, ela não é considerada confiável. Pergunta de número 5. Um exemplo de método contraceptivo de barreira é... A resposta correta é letra B, diafragma. Não sei se vocês lembram, mas existem alguns tipos de métodos contraceptivos. A gente tem os hormonais, que é o caso da pílula do dia seguinte, do anel vaginal, do comprimido oral que as mulheres tomam todos os dias, da injeção, todos esses são métodos contraceptivos orais. Eles são... Menos a injeção, né? A injeção não é oral, ela é hormonal. Todos esses são hormonais, na verdade. Então, a pílula do dia seguinte, ela contém a quantidade de hormônio. A injeção também tem hormônio. A pílula contraceptiva, que as mulheres tomam todos os dias, também tem hormônio. O anel vaginal, que é uma estrutura que é colocada na vagina e ela vai liberando o hormônio para impedir a ovulação. Tem o adesivo também. Todos esses são hormonais. Aí a gente tem os comportamentais, que são aqueles que eu falei na questão anterior, que é o caso da tabelinha, o caso do coitão interrompido, que não são coisas que a gente usa ou ingere para poder evitar a gestação, mas estão relacionados com determinados comportamentos que as pessoas têm para evitar essa gestação. A gente tem os definitivos, que hoje já não são mais tão definitivos assim, que é o caso da laqueadura e da vasectomia. E a gente tem esses que são considerados de barreira. Os métodos de barreira são aqueles que impedem a passagem, impedem o encontro do espermatozoide com o ovócito. E o diafragma é um desses métodos contraceptivos de barreira. Ele é introduzido no colo do útero e ele vai impedir a passagem do espermatozoide para encontrar o ovócito. Então, a resposta correta dessa questão é a letra B, o diafragma. Porque pílula do dia seguinte e anel vaginal são métodos contraceptivos hormonais, não são de barreira. Pergunta de número 6. O único método contraceptivo que protege contra a gestação e das infecções sexualmente transmissíveis é? A resposta correta é a letra C, o preservativo, a camisinha, tanto masculina quanto feminina. Então, dentre os métodos contraceptivos que a gente já viu nas aulas, o único que vai proteger contra as infecções sexualmente transmissíveis é o preservativo. Os outros só vão impedir a gestação, mas a camisinha protege tanto da gestação quanto das infecções sexualmente transmissíveis. Por exemplo, aí tem o DIU. O DIU pode ser considerado um método de barreira e também um método hormonal, a depender do tipo de DIU que a pessoa utiliza, que é o dispositivo intrauterino. Ele tem que ser introduzido pelo médico, né? Esse DIU. A vasectomia é um procedimento em que é cortado os canais diferentes ali que conectam o testículo com a uretra no homem. Então, corta ou faz um nó ali e impede a passagem do espermatozoide. Hoje em dia, em alguns casos pode ser revertido esse processo. E outros não conseguem mais fazer a reversão. Então, nesse caso aqui, somente o preservativo é quem vai proteger contra as infecções sexualmente transmissíveis. Tá? Vamos pra próxima agora. Pergunta de número 7. Em uma mulher com ciclo menstrual regular, a sua ovulação deve ocorrer no 14º dia. Porém, há um intervalo de dois dias antes e dois dias depois que chamamos de período fértil. Essa afirmação é verdadeira. A mulher que tem um ciclo menstrual regular, no 14º dia, depois que ela menstruou, ela vai ovular. E tem esse período aí que vai do 12º dia até o 16º dia, que a gente considera período fértil. Porque ela pode ovular dois dias antes ou dois dias depois daquele que estava previsto. Pergunta de número 8. O ciclo menstrual regular dura 28 dias. O ciclo menstrual, ele tem duração de 28 dias. Então, o primeiro dia do ciclo menstrual é o dia que a mulher menstruou. E essa menstruação pode durar entre 5 e 7 dias, depende de cada uma. No 14º dia desse ciclo, ela vai ovular. E depois, né? Mais 14 dias depois dessa ovulação, vai vir o próximo ciclo menstrual. Então, esse ciclo menstrual dura 28 dias. E ele é regulado pelos hormônios que estão ali atuando no corpo feminino. Pergunta de número 9. A gestação de gêmeos ocorre quando dois espermatozoides conseguem fecundar o mesmo ovócito. Essa afirmação é falsa, gente. Muito falsa. Primeiro que os espermatozoides não conseguem dois ao mesmo tempo fecundar o mesmo ovócito. Por quê? O ovócito, ele tem uma camada do lado de fora que é chamada de zona pelúcida. Essa zona pelúcida, ela faz a proteção desse ovócito. Ela só deixa passar um espermatozoide. Depois que aquele espermatozoide conseguiu fecundar o ovócito, ela fecha o ovócito e mais nenhum espermatozoide entra. Todos os outros que estiverem ali tentando, eles vão morrer pelo caminho. Por quê? Só pode entrar um espermatozoide em cada ovócito. Tem a ver com o número de cromossomos ali da nossa espécie, né? Porque nossa espécie tem 46 cromossomos. Cada célula reprodutiva vai carregar 23. Então, o espermatozoide tem 23. O ovócito também tem 23. Então, juntando os dois, dá os 46 cromossomos da nossa espécie. Se por acaso entrassem dois, seria 23 vezes 3, né? Então, seriam 69 cromossomos. Nem consigo imaginar um ser humano com 69 cromossomos. Só para vocês terem uma ideia, algumas das doenças genéticas são ocasionais justamente quando vem um cromossomo a mais. No caso, um espermatozoide que vem com 24 cromossomos ao invés de 3 ou um ovócito que vem com 24 cromossomos ao invés de 3 e causa algumas anomalias genéticas, né? Que é o caso da síndrome de Down, por exemplo, né? Que ao invés de ter 46 cromossomos, quem tem síndrome de Down tem 47. Agora, imagina um indivíduo com 69 cromossomos. Quais alterações a gente teria aí nesse processo? Então, os gêmeos não nascem desse jeito. Os gêmeos podem nascer de duas formas. Os univitelinos são aqueles casos, que são gêmeos idênticos, são aqueles casos em que o ovócito é fecundado pelo espermatozoide. E no momento de divisão das células, porque as células começam a se dividir logo após a fecundação, essas duas primeiras células aqui, as duas iniciais, elas se separam ao invés de permanecer unidas. E quando elas se separam, cada uma delas começa a ter o seu próprio desenvolvimento. Então, nascem dois bebês iguais, idênticos, ali dentro da mesma placenta. Esse é o caso dos gêmeos univitelinos. Os gêmeos bivitelinos é diferente. O que é que vai acontecer? Naquele ciclo, a mulher, ao invés de liberar um ovócito, que é o comum, ela libera dois. E esses dois ovócitos vão ser fecundados por dois espermatozoides diferentes. Então, esses dois espermatozoides vão lá e fecundam dois ovócitos diferentes. Aí vão nascer os gêmeos bivitelinos, que não são idênticos, cada um tem sua própria placenta. Então, é assim que nascem os gêmeos, e não desse jeito que está escrito aí na tela. E a última pergunta, a fecundação que consiste no encontro do espermatozoide com o ovócito ocorre no ou na? Resposta correta é a letra B, tubas uterinas. As tubas uterinas, ó, aqui está o óvulo, desculpa, o ovário. Aqui vai estar o ovário, e aqui vai estar as tubas uterinas, que é como se fosse um prolongamento do útero. Quando a mulher ovula, essas tubas elas ficam aqui batendo para criar uma corrente para puxar esse ovócito. E esse ovócito fica aqui na tuba, não vai para o útero. Esse ovócito fica aqui esperando o espermatozoide vir fecundar. Quando o espermatozoide fecunda, aí sim começa as divisões celulares, começa a se formar aquele embriãozinho, e ele vai ser implantado no útero. Mas a fecundação ocorre nas tubas uterinas, que antes também eram chamadas de trompas de falópio. Agora que a gente terminou a correção do nosso exercício de hoje, vocês vão ter um minuto para responder essas duas perguntinhas que eu botei aí. Primeiro, eu quero saber desses assuntos que a gente conversou hoje, qual foi o que vocês mais gostaram de ter estudado, e por que vocês mais gostaram de ter estudado ele. E, vamos lá, um minuto aí na tela a partir de agora. Estou esperando, pode responder aqui nos comentários do vídeo, ou então pode responder no caderno, e tirar uma foto e marcar a gente nas redes sociais, que eu vou adorar ver as respostas de vocês, tá? E, vamos lá. Acabou o tempo. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Por hoje a gente fica por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem encontro marcado na nossa próxima aula. Então, se cuidem, gente. A pandemia ainda não acabou. Tem esse H3N2 aí, causando essa gripe. Se cuidem mesmo. Na próxima aula a gente se vê de novo, por aqui. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto